E se você pudesse melhorar a sua vida com produtos tão bons para você quanto para o seu bolso? Vem com a gente! Hacker Teligo Aiba, beleza para a sua sala! Por 12 mensais, isso mesmo, só 12 reais mensais! Fogão Atras, o top, 5 bocas branco, por apenas R$ 89,90 mensais. Sua cozinha merece esse presente! Venha visitar a nossa casa, estamos esperando por você! Casa Contente, sua nova casa! Casa Contente, sua nova casa!